Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo e eu estou com, olha quem, o KPZ, fala aí um salve KPZ. Fala aí galera, salve salve, KPZ na área, vamos fazer uma gameplayzinha bem legalzinha com vocês aqui no servidor. Isso aí, e já tem 3 Carnotaurus aqui em cima e 2 Uta Raptors aqui embaixo, tamo cercado KPZ, viu isso? Eu vi ali, tem 2 Uta Raptors, acho que eles passaram pra trás ali, viu Russell? Eu acho que é melhor a gente seguir os Carnotaurus aqui, porque eles vão dar mais carne pra gente, deixar os Uta pra trás. Os Carnotaurus não vão mais carcassas, né, os Uta Raptors ali é pouca massa, então vamos colar nos Carnot mesmo. Dá pra gente dar uma colada depois ali no Logo Gêmeos também, acho que tem bastante coisa lá. Tranquilo. Aliás, a gente aqui tá já no Grow quase pro, na verdade estamos pro Full aqui, mas a gente vai ficar desse tamanho galera. Vamos encarar as dificuldades da vida desse jeito. O modo Hardcore, modo Hardcore mesmo. É tão Hardcore que eu tô branco fosforescente aqui, dá pra me ver a 10km. É, falando nisso, o mesquinho também não tá muito legal, então parece um neonzinho de longe, né, então estamos iguais, hein. É, eu vou utilizar o Faro aqui, vamos ver se eu acho as pegadinhas dos Carnot, peraí. Eu acho que eles desceram, hein, deixa eu dar uma olhada aqui. Desceram? Eu acho que sim, vou dar uma pegada aqui também. Achei, é bem aqui, ó. Pegou? Então vamos embora. Vamos embora. Mas AKPZ, hein. O cara no sentido, sexto sentido aqui, né. O maluco é brabo. Aqui, ó. As pegadas acabaram aqui pra mim, vou ter que farejar de novo. Mas eles tão indo pra cá, ó. Eu acho que tão indo pra praia, AKPZ. Eu acho que eles tão indo pra praia. Vou dar uma passadinha lá, então. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó. Mais pegada pra cá. Rastreando, galera. Rastreando aqui a nossa presa. Eu acho que eu escutei aqui atrás um Velociraptor. Ó, de novo. Ouviu? Não, tem um Velociraptor aqui próximo. Eu vi um Eurodromeus ali também, eu tava gritando. Ah, de repente se a gente não achar os carnos, né. Perdi o rastre, hein. Perdeu? Vou tentar de novo. Vou tentar farejar aí. Deixa pra mim. Ih, rapaz. Também perdi. Também perdi, até aí. Caraca, Capizinho, horrível. Vou se lavar. Horrível, Capizinho. Os piores rastreadores do mundo. Capizinho é Capizinho. Eu acho que eu encontrei ou um Alossauro ou um Gigafilhote aqui na minha frente. Eu tô ouvindo o som dele, que eu acho que ele deve estar na esquerda, hein. Dei uma rastreada pra ver se eu pego o passo. Ele tá aqui, ó. Eu achei ele, eu achei. Ele é brancão. Ó, viu o que dá a ser branco? Todo fosforescente. Tô sentindo uma indireta da minha esquina. Consegui enxergar o cara a dois quilômetros aqui, ó. Ah, é o Jiguinha. Baca, Capizinho, agora. Jiguinha, Jiguinha, Jiguinha. Ó o Carno aqui. Pai, mano. Cadê ele, cadê ele? Ó o Carno, vou pegar o Carno. Deixa o Jiguinha. Já que ele é da nossa espécie, né. Da nossa espécie, dá pra gente... Ih, chegou... Ih, tem mais um, tem mais um. Ih, achamos os Carno. Achamos os Carnotauros. Ó o Jiguinha do teu lado, hein. Me dá amizade pra ele. Igual, hein. Me dá amizade pra ele. Aí, é. São dois Carnos, três? São... Dois em dois adultos. Pelo que parece, são três adultos e um filhote. Não, tem mais dois ainda. Quatro, cinco Carnos. É um grupo, hein. Sério? Hum. Ou eu tô muito louco, mas eu só vejo três Carnos adultos. Ah, é que tem filhote ali, ó. Tem dois filhotes. São dois filhotes, são cinco Carnotauros. Beleza, cinco filhotinhos. Beleza. Eles estão se afastando, acho que estão com medo, Kpz. Estão com medo, estão com medo, estão com medo. É o desespero batendo no coração. Vamos descer. Vamos pra cá. Vamos descer. Eu acho que esse Jiguinha vai seguir a gente, velho. Vai seguir, ganhou... Ganhou uma família. Ganhou uma família, ganhou um filhotinho aqui. Dois pais solteirões, né. Tá aqui numa família agora. E os caras não meteram o pé. Eu acho que pegar não vai pegar não, né, Russell? Talvez, Kpz, talvez eles estejam com medo de perder os filhotes, sabe? Tipo, a gente no meio da batalha, os filhotes se caçados. Eu vi que tem dois filhotinhos, acho que eles recuaram pra proteger mesmo. Pra manter a família grande. Tiveram sorte, Carnotaurus. Tiveram sorte. Vamos deixá-los. Deixá-los, 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 deixá-los. Vamos ir pra cá. Vamos no Lago Gêmeos, que nem tu tinha dado a ideia antes. Vamos pegar outra rota, então. Achar alguma coisa pra caçar. É que a minha fome tá descendo bastante aqui. Eu também. Tá menos da metade, Kpz. É, a minha também. Vamos ter que achar alguma coisa pra caçar aqui. E agora a gente tem mais uma boca pra alimentar. Vai alimentar. Mais uma. Mais uma. Cadê o nosso coletinho? Tá vindo aí, ó. Tá vindo correndo, coitado. A gente é muito rápido. Eu consigo! Ô, moço! Só passa devagarinho! Kpz, eu acho que a gente tá andando muito rápido, porque o filhotinho tá lá atrás, coitado. Vou esperar ele um pouquinho aqui, ó. Aí, vou até deitar um pouco. Já que agora... Vem, vem. Isso, vai lá, Kpz. Ele tá com medo, né? Ih, ele se assustou, velho. Tá assustando ele, Kpz. Me assustou, hein? Tá assustando ele. Vem cá, amiguinho. Vem cá, amiguinho. Pode vir, pode vir. Tá safe. Tá protegido. Kpz, eu acho que, tipo, tu tem uns 3 metros maior que ele. Eu não sei se agachado, olhando pra ele, ele vai se sentir seguro. Eu me abaixei pra tentar ficar na mesma altura que ele aqui, mas ele não gostou não, tadinho. Fugiu. Caraca, perdemos o filho porque o Kpz assustou ele. Eu falei que a minha skin não tava legal. Foi a skin, culpa da skin. Eu acho que é. Eu acho que essa pele aí que tu tem é muito assustadora. Muito assustadora. Olha, só Kpz. Já tem outro filhotinho aqui pra gente adotar. Tem filhotinho. Chegou mais um aqui, hein? E aí? Eu tô morrendo de fome aqui, hein, Orson? E aí? Vai virar marmita? É. Tudo bem que a gente caçou. Tudo bem que a gente caçou um Ava pra se alimentar, até porque eu tô quase 100%. Mas vamos tentar caçar alguma outra coisa. Tem um herrera aqui atrás, ó. Vou pegar ele. Ele tá caçando Ava. Ah, vou pegar ele. Ah, fugiu já. Não, não vai pegar não. Ele é muito rápido. É impossível, não. É impossível. É que ele tava de bobeira. Ele corre demais, velho. É que ele tava de bobeira. Ele é muito rápido. Isso. Vamos seguir aqui, então. Esse giguinho aqui tá muito apetitoso, hein, Orson? Tá muito apetitoso ele. Ah, mas é giga, velho. Eu fico com dó de caçar. Deixa ele, deixa ele também. Fico com dózinho. Deixa ele. Mate ele. Mate ele agora. Me convenceu. Me convenceu. Você salvou, hein. Só se tiver com muita fome. Aí tu caça ele. Opa, cerato, 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 cerato. Ah, cerato aqui. Caraca, que susto, velho. Eu tinha visto ele antes, mas eu achei que tinha se afastado. Não, tá próximo. Vai correr. Vai dar a volta. Não, não pega isso daí. Não pega não. Ele atravessou, fugiu. E agora? Não, o giguinho. Se tu tiver com muita fome, tu caça o giguinho. Não, deixa aí. Fiquei com dó dele. Ele me convenceu. Ele mandou um iaí, ó. Acho que dá pra gente atravessar ali, Rossa. Que tal a gente perseguir esse cerato aí, né? Vamos lá. Coitado do cerato. Agora ele vai ser tipo neles. Será que pega no próximo ou não? Vamos. Acho que pega. E tem um rex do outro lado ali tomando água. Ou é o giga? Ele vai queimar estamina, hein. É o giga. É o giga? É o giga adulto. É, o giguinho ficou, mas o giguinho ficou. Não veio, não. Tem um giga adulto ali, ó. O giga adulto e suas crias. Tem mais dois filhotinhos juntos. Tá enxergando? Não, não tô vendo. Ali, ó. Agora eu vi, agora eu vi, agora eu vi. Tem nem como não enxergar agora, né? O cara gritou no meu ouvido. É? Olha, o Herrera retornou aqui. Tá correndo. Eu não sei se é o mesmo, na verdade, Capesão. Eu acredito que deve ser o mesmo. Ele acabou de atravessar ali, hein? Acho que é o mesmo. É, e tem o giga ali que a gente tinha visto junto com seus filhotinhos. Eles estão com algumas carcaças. Caraca, é uma galera do filhote. Quero dar uma olhada agora ali, hein? Tô curioso, hein? Tô curioso. Tem três filhotes ali. Pô, e o Herrera também aqui tá dando moda, hein, Ross? Olha aí, olha aí. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Isso aí, vai. Pega ele, pega ele. Vai pegar. Acabou, acabou, acabou. Acabou o bot, velho. Ele vai estar zoando, cara. Acabou o Skid. Sacanagem, velho. Que triste agora. Tá louco. Eu não sei. Bom, é atacar uma família de giga, tipo, só tem um adulto ali, né? Isso, pequenininho. Só a gente querer reivindicar pra nós os filhotes. Elimina a mãe e fica os filhotes pra nós. Elimina a mãe e fica os filhotinhos. Aí a gente monta a nossa própria... Nossa própria família. Nossa própria guilda. Galera, a gente tava aqui de boa, observando de longe. E olha só o giga. Tá vindo pra cima da gente. Já mandou uma ameaça. Ele já mandou uma ameaça. Ele já mandou uma ameaça. E aí? E aí? E aí? Não sei. Dá pra atacar. Eu vou, hein. Eu vou, hein. Então o KPZ quer eliminar o macho, que na verdade é o macho, e pegar os filhotes pra nós. Oh, mandou amizade agora. Mandou amizade. O cara mandou ameaça e mandou amizade depois, né? Já ameacei, hein? Já ameacei, hein? Revidei. O KPZ tá nervoso, galera. O KPZ tá nervoso. Tô nervoso, tô nervoso. Quero montar meu clã agora. Então vou ameaçar. Ele tá com carcaça ali, hein? Uma ameaça. Talvez ele saia da carcaça. O problema aqui, Russell, que tem muitas árvores aqui. A gente pode se trancar aqui. Mas é maior problema pra ele, porque ele é gigante. Ele é mais... É. Boa, boa. Eu vou cercar ele. Vai pelo outro lado. Tô tentando. Vou abrir aqui. Tenta colocar ali no meio. Vamos fazer um sanduíche com ele. Isso. Vamos tentar colocar ele também perto das árvores. É tipo, é ruim pra gente, mas é pior pra ele. Chegou na carcaça, hein? Tá. Eu acho que ele vai deixar pra gente. Vou ir, hein? Aí, acabou. Acabou a carcaça. Já era. Gira, vai pro outro lado. Vai pro outro lado. Vou ir, vou ir, vou ir. Vou ir, vou ir. Tô cercando. Vai pra cima. Já veio, já veio. Tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Aí, ó. Tô atrás. Tô atrás. Já era. Boa, boa, boa. Tô atraso, tô atraso. Ele vai cair. Ele vai cair. Acho que ele vai cair. Aí, tô colado atrás dele. Acredita, acredita. Boa, boa, boa. Tô colado. Tô colado. Dá o melhor de si. Vamos lá. Não. Vai, cai, 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 cai. Continue. Continue. Tô apostando, hein? Tô apostando, hein? Tô apostando, hein? Aí, ele tá fugindo. Não, não, não. Nossa, quase que ele me acertou. Nossa, agora já era. Ele tá atrás de mim. Vou tentar fugir aqui. Vou driblar ele nas árvores. Aí, consegui driblar. Driblei ele. Tô na cola dele, tô na cola dele. Ele vai cair. Tô atrás dele. Ele tá fugindo. Ele tá ficando cansado já. Aí. Ah, tomei uma mordida. Não, ele vai... Deixa eu morrer, não. Deixa eu morrer, não. Não, não morre, não. Já era. Acho que eu vou cair. Cai. Cai, mas eu acho que eu deixei ele até lá 4, sério. Ah, que isso. A gente deveria ter colocado ele mais pra dentro da floresta, né? No caso. Mas, bom, pessoal. A gente vai ter ficado um pouquinho mais, mas foi legal. É, foi legal isso aí. Mas, bom, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu likezão. Ah, galera, também o KPZ aí, ele tem um canal. Então, eu vou deixar na descrição pra vocês seguirem ele, beleza? Ele também é parceiro aqui já do canal. Muito obrigado pela participação. KPZ, se tiver alguma coisa pra falar aí pra galera. É isso aí, galera. Espero que tenha gostado da gameplay aí. Não deu pra nós dessa vez. Mas, quem sabe, na próxima. É, a gente tentou furtar ali, né? Tentar uma família. Tentou pegar, tentou furtar ali a família. Foi na carcaça, né? Foi direto a família dele. Vamos montar o nosso próprio plan. Tirar o cara da própria... Desmontar ali o grupinho dele. Mas não deu certo. Olha, cabeça. Se eu fosse um pouquinho mais... Se eu fosse, não for adulto, mas um pouco mais crescido, eu teria eliminado ele, cara. Teria. Não, teria dado. Se a gente tivesse crescido um pouquinho mais, eu estava sub, né? Então, subia meio fracão mesmo. As duas mordidas já acabam morrendo. Mas deu boa. Deu pra se divertir. Foi legal. Foi engraçado. E na próxima a gente consegue. Isso aí. Valeu. Fui. Fui, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.